Foi com esta emoção e neste clima que a tocha olímpica chegou em Piripiri, passando pelas mãos de representantes do esporte e da cultura local, como poeta da literatura de Cordé, o Chico dos Romances, que mostrou bastante vitalidade aos 77 anos de idade, impulsionado pelo calor do momento. É muito bom, eu vou fazer uma felicidade. Estou vivendo uma vida que agora eu acho que vou para 120 anos. Porque é muito bom a alegria da gente. Uma grande estrutura foi montada pelo município na Praça da Bandeira, onde houve falas de autoridades e a transmissão das chamas para a tocha do ídolo piripriense do futebol, o ex-goleiro Guará. E eu agradeço a Deus por esse momento, minha família e a todos os piriprienses que sempre me confiaram, que sempre me acreditaram em mim. Na capital do humor, o humorista Maurício K. foi um dos condutores. Uma sensação que eu nunca senti na vida, sabe? Uma emoção muito grande. Como eu já disse antes, eu posso definir em duas palavras, felicidade e honra, né? Porque para mim é uma grande honra poder representar a minha cidade conduzindo a tocha olímpica, que é o símbolo, a chama olímpica, que é o símbolo da união de todos os continentes, em torno do esporte. Muito bacana isso. Isso aqui não tem preço. Piripri está na Rota das Olimpíadas. Piripri hoje é uma cidade olímpica, porque participa da Olimpíada do Rio de Janeiro. Então nós passamos quase um ano organizando, com o apoio da Prefeitura, do Governo do Estado, do Governo Federal. Então isso aqui, o povo foi mobilizado. O povo está em massa participando desse grande evento. O governador do Estado se fez presente também na passagem da tocha pela cidade. Uma tocha que vem lá da Grécia, atravessa o mundo, vem para o Brasil e para Piripiri. Por quê? Primeiro, uma seleção nacional, por essa característica de uma cidade histórica, bem cuidada, que o prefeito Odival tem feito todo um trabalho nessa direção, sede do Parque Nacional de Sete Cidades. A tocha visita o Parque Nacional de Sete Cidades antes de chegar aqui em Piripiri. E essas imagens belíssimas circulam no Brasil e no mundo. Então eu creio que essa forma carinhosa com que o povo recebe aqui é algo que nos anima muito. E sob um forte aparato de segurança, 36 pessoas se revezaram, levando a tocha olímpica por ruas e avenidas da cidade de Piripiri. Sem dúvida, fizemos um planejamento prévio e a gente acompanhou o comboio da passagem da tocha desde a cidade de Piracuruca e graças a Deus transcorreu dentro da normalidade, dentro que nós prevíamos. Nós tínhamos uma série de policiais aqui que, graças a Deus, nos ajudou bastante na tranquilidade pública por ocasião da passagem da tocha.